A gente acha importantíssimo a diversidade cultural, mostrar essa diversidade aqui no Campo da Primavera. Abre espaço para esses estilos que não tem muito espaço com uma música instrumental. Tudo aqui respira arte, tudo aqui é arte. A arte dialoga a música, dialoga com as pessoas, isso é tudo, constrói a grande cena social da gente. A arte é necessária, gente. Posso dizer que eu sou uma cria do Campo da Primavera, porque participei de todos os festivais como aluno das oficinas e depois fui desenvolvendo esse trabalho. É uma coisa incrível para todo mundo da banda, é sonho de molequinho de banda desde sempre. Essa iniciativa é muito importante, eu acho que isso tem que acontecer sempre, essa diversidade cultural de estilos musicais para demonstrar, porque Goiás não tem só um estilo. Faz toda a diferença quando a gente vai levar a arte. Uma amostra de música. E isso é trabalho, o artista está trabalhando, está cuidando da sua família, o artista está cuidando da sua alma, do seu coração, da sua cabeça. Gente, que felicidade! Muito feliz em realizar essa entrega desse show para vocês aqui em Pirinópolis. E cada vez mais voltando para o compartilhamento dos artistas. Eu vejo uma família cultural no Campo da Primavera, porque é um lugar onde todos os músicos e produtores se encontram numa festa maravilhosa. Bem, eu acho que esses festivais, eles abrem portas para artistas locais, artistas regionais apresentarem os seus trabalhos, que estão em constante desenvolvimento. Promove também um link com o público e esses artistas. Que esse projeto se perpetue, que dure muito tempo, que tenha atrações maravilhosas como estão tendo. Esse espaço que o Campo da Primavera abre, que o Estado de Goiás abre, é muito importante para os artistas regionais. É muito importante também para a questão de formação de público, igual você falou da diversidade. Está rolando um choro agora, daqui a pouco vai rolar a nossa MPB psicodélica. Enfim, teve pop, vai ter punk, maracatu, tem tanta coisa. E de graça, e de graça para todo mundo. E tem crianças, e tem oficinas. Isso é muito importante, formação de públicos, porque sem o público não tem a gente. Uma oportunidade do trabalho ser mostrado hoje, com os novos talentos. A diversidade musical aqui é demais. Bom, eu espero que o governo continue incentivando eventos como esse, que são importantes para o calendário do Estado, que trazem turistas, que trazem investimento, que fomentam a cultura, que inspiram mais bandas como a gente surgirem, aqui em Pirinópolis e também bandas de outras cidades de Goiás. Cara, isso é importantíssimo, sabe, velho? Eu sentia falta pra caramba, assim, quando era moleque, de ver esse apoio lá de onde eu vim, assim, tudo mais, né? E com o tempo foi passando, foi melhorando isso. E hoje aqui, venho de longe, mas tenho certeza que a galera daqui tem a mesma impressão que eu, né? Os caras querem também se apoiar, estão ali numa batalha. Quantos artistas, quanto talento, quanta gente... Eu ia falar a palavra, mas quanta gente incrível deve estar aqui, velho, e a galera do governo pode estar somando nisso. Somando nos sonhos, né, velho? E o que que... Cara, sonhar é uma coisa tão importante, né, velho? Realizar, ter oportunidade de tocar num palco desse, estrutura foda, incrível, todo mundo na vibe. Mano, isso é realmente a realização do sonho. Então, só tenho a dar os parabéns pra galera do governo, que continue e que eu possa também voltar mais vezes aí pra estar junto com essa rapaziada, porque todo mundo me recebeu muito bem, velho. Cara, isso movimenta a nossa cultura, movimenta a nossa arte, movimenta a economia da cidade, a economia do estado, a economia do país, ou seja, viva a arte, viva os festivais, viva o festival Canta Primavera e que seja para sempre! Canta Primavera e que seja para sempre! Canta Primavera e que seja para sempre!